Fascinante. Fascinante. O que é isso? Não, 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 não. Let's go! You hit like a bear later! 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 I thought you was a pacifist! You hit like a bear later! 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 Você quer morrer pela arte? Você quer morrer pela arte? Você quer morrer pela arte? Não se mexe com o tec, querida. Filha da puta! Eu já falei que eu vou ficar no foco! Que horror do que é? Que horror do que eu vou ficar no foco! Por que eu sou o que eu vou ficar no foco? Você me faz me rir. Eu sou o grupo do que eu vou ficar no foco! Isso, é verdade, teu conforto com aquela ela casada? Eu lhe de você, como eu sei. Eu conseguiお願いします! O que é isso?